Música Sete produtos registraram alta no preço em abril em Manaus. A banana, por exemplo, teve aumento de mais de 12% no valor. Já o café subiu pouco mais de 3%. Outros cinco produtos tiveram pequenas subidas no preço no último mês, entre 0,12% e 2,56%. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo DIESE. Apesar dos aumentos, a cesta básica em Manaus registrou um pequeno crescimento de menos de 1%, ficando em R$ 360,65. Com esses números, a capital do Amazonas fica em 14º no ranking de cidades analisadas pelo DIESE. Música 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 Música